Top Baladas, a comunidade das melhores, melhores músicas Não tarda o sol, vai iluminar o nosso amor, e a saudade vai ter fim Eu vou cantar nossa canção de amor, e vai ser tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval, uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você, dentro de mim E a gente vai fazer um carnaval, uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você, dentro de mim Tão longe de você, mas eu vou voltar, ó meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você e não sair, mas a vida quis assim Não tarda o sol, vai iluminar o nosso amor, e a saudade vai ter fim Eu vou cantar nossa canção de amor, e vai ser tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval, uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você, dentro de mim A gente vai fazer um carnaval, uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você, dentro de mim E a gente vai fazer um carnaval, uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você, dentro de mim A gente vai fazer um carnaval, um carnaval, uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você, dentro de mim Oh, 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 oh músicas.